A FL Gás trabalha 24 horas por dia para que você possa fazer a sua compra, mas também fazendo a retirada aqui mesmo com a gente. É isso, 24 horas por dia, porque aqui você tem o melhor preço e atendimento da região. E para entrega na sua casa, os nossos horários são de 8 horas da manhã até meia-noite. E claro que os nossos preços cabem no seu bolso. O gás da FL Gás é de qualidade. E na FL Gás você pode comprar o botijão de 13 quilos e também o P45 para a sua empresa. E é muito fácil, é só ligar para a gente. E é muito fácil você pedir o gás com a gente. O telefone é 0800-282-5520. 0800-282-5520. Ou então pelo nosso telefone celular, que também é o WhatsApp. 965-57-0153. 965-57-0153. O endereço, hein? Está da Iraquan, número 690, lote 20. É bem pertinho de você. Então você já sabe, sou eu mesmo, Caio Alex, do rádio e da televisão. Porque FL Gás, confiança no atendimento. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero fazer um negócio tranquilo e preciso disso. Posso te dar atenção? Vou te falar. Realmente, decidir sozinho é complicado. Vamos decidir. Ah, você é filho de Cristo. Vamos decidir. Parece que é cultural. Olhem pra vocês, eu tenho raiva à toa. É aquela cultura que vem de comunicação. Preciso trabalhar isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos te desonerar dessa responsabilidade. Chama o colegiado aí, o grupo de pessoas, pra decidirem juntos. E a gente dá um consenso. Você, você, mas algumas outras pessoas tem que ter um poder de decisão. E a partir daí, a gente começar do lado do pai, do lado do pai, do lado daí. A gente vai dar dois sinais. Vamos tirar as crianças. Vamos parar os caminhões. Vamos levar lá pro FIEP. Vamos levar as crianças para as creches. Vamos cadastrar. E as pessoas... Como é que as crianças só vão pra um lado aí? Calma, gente. Olha só. A mãe... E toda uma estrutura aqui, ó. E dois sinais montados. E você sozinho, realmente, fica difícil. Por isso que é melhor fazer com a fomentação do pai. E vida em outra habilidade. O que eu costumo de movimento... É a espécie dental. Excesso de peso no CIEP, sabe se vai aguentar? Excesso de peso no CIEP. Excesso de peso lá dentro. Excesso de peso lá dentro. A gente vai ganhar... A gente vai ganhar moradinha. O senhor tá entendendo o que eu tô falando agora? Eu preciso... É uma série de perguntas. Eu vou entender a demanda e vou começar com o senhor. Etapa aí, ô. Tudo mundo para lá, vai, vai, vai. Vai lá, o negócio tá lá no fronte de lá, ó. Cadê? Bora. Bora. Porra, na hora do quebra palco. Corre pra cá pela cerca, porra. Vamos para lá. Vamos para lá tudo no do lado. Mas a tia saiu na filmagem, macaco. O que é isso? E aí, Nabel. Nabel. Tem uma curiosidade, ó. Nabel. E aí, E aí, E aí. E aí. E aí, E aí, E aí. E aí, E aí. E aí, 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 E aí. E aí, E aí. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. E aí, 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 E aí. E aí, 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 E aí. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vai tirando lá atrás. Entraram sim lá atrás. E botaram fogo, viu? Ela botaram fogo, viu? Viu, Betinho? Botaram fogo, ela botaram fogo no portal. E botaram fogo, viu? Botaram fogo, viu? Ó, sai de perto, que ele pode se empatear, vai machucar, viu? E botaram fogo, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção Boa, boa, boa Tá vendo? C****** Olha aí Pc, como é que eles estão? Cheio de escudo ali Olha lá que eles estão Eles estão no chão Caralho, olha lá como eles estão Mais de boa pra caralho Amigo, tem criança, tem criança lá dentro Gente, pelo amor de Deus Gente, tem criança, amigo, por favor, não deixa aqui Tem criança Vai dar aí, meu irmão, vai tomar no cu Tem criança Tem criança, gente Olha aí, as pessoas estão ali, vai ficar Vou vir aqui pra mostrar Tem criança Agora o homem tá grita E aí, coisa Tá bom, tem aquela criança Tá bom, tá bom Tão, que ele está aqui É só quatro Tãoサート Tão, que ele está ali Tão, por favor? Tão, sem rica Tão e as minhasClassricarse Tão, cara, minha Swanasında Tão é só Trim, cara, vocêㅎ É só Tão Már oven A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL